Nos últimos anos, a justiça ficou mais rigorosa na hora de condenar o Estado a pagar determinados medicamentos à população. O detalhe é que mesmo quem já entrou com o processo e ganhou, ainda sofre com a falta dos remédios. Caio tem apenas 13 anos, mas cuida da saúde melhor que muito adulto. O adolescente sofre de diabetes tipo 1 desde os 4 anos de idade. E para garantir o tratamento da doença, a família entrou na justiça para receber os remédios de graça. Só que o direito obrigatório que consta nos papéis não funciona na prática. Alguns medicamentos não são repassados há mais de cinco meses. Não sei o porquê, que é sob mandato judicial e nós voltamos até a defensoria e até agora não se resolve nada. Lá nos disseram que está parado na receita da fazenda e não conseguimos resolver nada. O que dá impressão é que a DRS tem mais poder do que um juiz. Todos os medicamentos eu estou tendo que comprar. Está saindo quando isso no final das contas para você? Olha, se eu somar tudo, eu gasto em média de 450, 500 mensais. Nos últimos cinco anos, a justiça ficou mais rigorosa no momento de condenar o Estado a fornecer determinados remédios à população. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, nesse período foi possível reduzir em cerca de 20% o gasto com demandas judiciais e diminuir em 16% o número de ações contra a saúde. Em 2014, o Estado sofreu mais de 14 mil ações judiciais. Em 2015, foram cerca de 18. A partir de 2016, o número começou a ter queda. Foram pouco mais de 17 mil ações, seguidas de menos de 15 mil delas em 2017. Já neste ano, até agora, aproximadamente 8 mil ações foram apresentadas à Secretaria de Saúde. Mas se por um lado os números mostram que a insatisfação da população está diminuindo em relação aos direitos subsidiados pelo Estado, por outro, a realidade é diferente. É o caso da Marli. Ela tem diabetes tipo 1 e teve que esperar três anos para conseguir os remédios que são necessários para controlar a doença. Só que mesmo depois de ganhar esse direito, ela ainda sofre com a falta dos produtos. Tenho todos os papéis aqui na mão. Desde abril, que eu não pego nada e não posso ficar sem, porque já prejudicou minha visão. Eu tomei injeção ontem no olho por causa da diabetes. Mas aí você toma a injeção e não tem a insulina, de que vale a injeção? Não resolve. Agora ganhei remédios também, que o médico mudou, mudou as insulinas também. Fora essa que eu tomo, ele colocou a mais. Não tem também. Enquanto a justiça não é cumprida, quem depende do tratamento público tem que improvisar. Quando eu quero sair com meus amigos ou comer alguma coisa diferente, isso dá açúcar no sangue e não tem como resolver. Vai ficar alto, não tem o que fazer para melhorar. E dá medo de passar mal ali fora de casa? Dá muito medo, porque eu posso passar mal, pode desmaiar, pode dar bastante problema. Isso é uma dificuldade para muita gente e não tem como viver. O que eu mais fico triste é saber que me parece que eles não se importam, porque talvez na família deles não tenha um caso assim. Então eles não ligam para o problema dos outros. Mas a gente liga e a gente foi atrás de respostas. O Secretário de Saúde do Estado disse que sobre o caso do Caio, as insulinas já foram compradas. A aglucerna também já foi providenciada e o outro suplemento que ele precisa deve chegar ainda hoje, ainda nesta sexta-feira. Já sobre o caso da dona Marli, um dos insumos estará disponível aí na segunda. E quanto aos demais, o órgão disse que o processo foi indeferido e que ela deve entrar em contato com a equipe da DRS. A gente continua acompanhando. A gente mostra casos como esse para exemplificar pessoas que estão sofrendo com problema. Mas isso se repete em muitas cidades da região com muitas outras pessoas. Por isso que a gente está em cima, está sempre cobrando para você. A gente está em cima, está sempre.